Poderia nos falar como surgiu a ideia de criar um verbete sobre a praça? O verbete sobre a praça. Ah, tá bom. É assim, é que eu sou arquiteto urbanista, né? E o urbanismo, ele é muito forte desde o início da minha formação. Eu gosto muito, aqui em Foz, a gente tem vários arquitetos urbanistas que gostam muito de urbanismo, né? Que tem essa vertente, o próprio Alexandre, a Paula, a Patrícia, a Takaque também gosta muito, a Patrícia também está ali, a Silvia. Nós temos vários arquitetos com viés urbanista aqui na Cognópolis. E eu acho que as praças, elas são muito importantes. Aqui em Foz, a gente precisa de mais praça. Elas têm uma questão importante no processo de interação entre as pessoas. e aqui faltam praças, né? Faltam praças e eu acho que esse é um assunto que a gente, se a gente falar, a gente tem que falar, colocar, colocar movimentos na internet para que a gente possa ter praças, mais praças. E, importante, não basta ter uma praça, né? Porque elas têm a ver com o entorno imediato delas. Então tem que ter várias praças, né? Em vários locais, em vários bairros diferentes da cidade. Eu acho que isso serve pra Foz e serve pra outras cidades do Brasil. O BAC, na página 53, em Conclusion, Autocogniciologia, o senhor poderia comentar, aqui eu digo o seguinte, o conhecimento mais aprofundado das realidades do cosmos, obviamente, é adquirido por meio do emprego de vocábulo nos dicionários. E dentre eles, existem as palavras problema, as expressões chaves e os conceitos básicos. O ideal é vivermos a par, pelo menos, com as expressões técnicas correntes da contemporaneidade. É por isso aqui que nós estamos falando sobre o dicionário das expressões de alemão e outras mais, para mostrar qual a influência do alemão e do germanismo nas nossas questões culturais, principalmente no Brasil. Agora, é sempre bom a pessoa ter uma noção sobre o estrangeirismo. É tanto que estrangeirismo é uma das coisas que nós temos como uma das sessões dos verbetes. Pessoal, no seu verbete, só completando, o senhor pretende ainda falar mais da germanismologia ou vai ser só esse aqui? O senhor vai fazer mais algo sobre os germânicos? Não, aqui eu já estou falando. Não, porque eu percebi uma coisa aqui, até para te perguntar. Aquele viés, por exemplo, deles, da disciplina, da inteligência avançada, tem um lado positivo nisso, da questão dos alemães serem muito disciplinados? Aonde aparece uma consciência, tem coisa positiva e negativa. Agora, os alemães foram demais. No século XX, eles liquidaram com tudo. As duas guerras principais foram tudo com base neles. E até hoje o negócio não melhorou, porque está aí os nazistas estão mostrando que o negócio não melhorou. Quem vem de lá fala que também é um ambiente da Alemanha. Eu fiz engenharia. Então, o que a gente vê de equipamento, de alta tecnologia, sábado e calo, pelos alemães? O alemão, em matéria de máquina, é melhor que todo mundo. De mecânica? Eles ganham de todo mundo. Não, já haviam já as coisas antigas, tipo motoca, por exemplo, azundado. Eles nunca fizeram outra motoca igual a aquela. E eu, um tempo atrás, fui fazer um exame de tomografia lá na cidade, há muito tempo, e o médico, que é dono da clínica, comprou na Alemanha esse equipamento. E o Fusca, que foi feito para a guerra. Tudo quanto é aparelho. Antes da Segunda Guerra, no Brasil, só se procurava todas as marcas e tecnologias alemãs. Era o mundo que tinha cartaz. Os americanos nem era conhecido direito, nada disso no Brasil, não tinha nada disso. Tudo era só alemão. A mudança, pelo menos na mecânica, dos tornos, de fazer peça comum, por os cálculos numéricos, os tornos numéricos, foi um negócio radical. Por exemplo, nessa época havia tudo que cortava, tesoura, faca, tudo era só ninguém. Agora, as motocas e outras coisas em sentido, era zundado. Tudo alemão. Agora, depois apareceu o Fusca, mas isso já era depois da guerra. Agora, depois, com o negócio da guerra, destroçaram tudo lá, acabou com tudo. E eles entraram na medicina, entraram forte com esses equipamentos para medicina, essas medição, até a dúvida. Não, tipo marca Ritter, tem de consultório odontológico, tem um monte de coisa nesse sentido. Tem tudo mais alemão nisso aí. Eles são muito fortes. Os alemães sempre foram melhores em máquina e tecnologia. Para fazer máquina, não tem ninguém superior a ele. E a disciplina. É hoje. Nem nenhuma dessas etnias, todo alemão é melhor. O controle de qualidade deles é muito rígido. Mas eles gostam do negócio ali. É, na ponta do... Agora, por isso eles são intestados, temosos com essa história, por isso que fica os neonazistas. Veja, o nazismo com toda a loucura, com tanta gente. É, por causa justamente... E lá já tem muita gente nazista ainda. Agora, deixa eu ver. Nova geração, tudo isso. Agora, veja, matar gente demais, não é? Isso aí vai criar problema. Fizeram, por exemplo, o Fusca, que era um carro que quanto mais andava, mais esfriava. E não precisava de água. Deixa eu ver que coisa impressionante. Os carros que eu tinha maceteado eram o Fusca, eu tive dois. No deserto, justamente para a guerra lá. Ninguém aguentava o meu Fusca maceteado. Eu engolia todo mundo. Porque é impressionante, professor. O senhor andava no carro? O melhor da história é o seguinte. Acho que esse cara de olho no meu carro, porque ele era bem assim, acobertado. Mas o povo chegava e via, né? Que os pneus eram diferentes, alguma coisa eles viam que era diferente. Então roubaram o meu carro lá na praça. Na praça? Na praça, inclusive. Na praça. Dezessete dias depois, o seguro me deu outro carro igualzinho e eu fui macetear de novo também. Agora, aquilo sumiu. Passaram três meses, da polícia me lembra. Doutor, nós estamos aqui com o seu Fusquinha. Agora, como é que ele está? Ele fazia um bagulhinho. Mas está funcionando, está. Chegou andando. Agora, o que aconteceu com ele? Não, ele está todo esburacado de bala. Os caras roubaram com ele. Foram roubando o banco do Rio de Janeiro até lá no fim do estado do Espírito Santo. Aí, esse pegado lá no Espírito Santo, lá em cima, é que pegaram os caras. Agora, o Fusca foi ótimo para assaltar banco, fazer não sei o quê. E estava cheio de buraco de bala, a hora que chegou. Aí, eu falei assim, o senhor não quer vir e ver o carro? Eu falei, não, fica com eles. Vocês é que sabem o que vão fazer com isso. Eu já tenho outro carro há muito tempo, há meses. Dezessete dias depois, o seguro me deu outro. Agora, nós maceteamos, era um Fusca. Mas, agora, tudo maceteado. E eu coloquei um americano, acertando. Então, ele era blindado. Ele servia de barco. Ele boiava no ar. Entendeu como é que é? Uma loucura, né? Agora, deixa eu ver. Algumas dessas pás de Itaipu, eu vi sendo fabricada pela siderúrgica da Assos Vilares. Eu vi ali ao vivo. E a maioria eram tornos alemães gigantescos, fazendo todo aquele torneamento das peças. Então, a gente fica bobo de ver a tecnologia. Mas, em matéria de marca, ninguém pode com eles, não. São os melhores que tem. Todo mundo sabe disso. É tanto que eles deram muito trabalho na Segunda Guerra, com as coisas todas. Tem aquele cara lá no norte da África, o Raposa do deserto. A própria era... E ele chegou com os blindados alemães e moliu todo mundo. Não, e a própria... Tem várias que eles... Terrível. A própria era... Ainda bem que juntaram todos esses países contra a Alemanha, porque senão eles iam ganhar todos. A própria era espacial, professor, veio toda a Alemanha. Tanto da Rússia, quanto dos Estados Unidos, veio da Alemanha. Tem muita besteira, né? Por exemplo, nas bobagens da Segunda Guerra, tem uma bobagem enorme, né? Os caras fizeram a linha Maginot, lá na França, para pegar a principal fronteira, que pegava o negócio lá. Então, fizeram a defesa toda da linha Maginot. E colocavam os canhões com as coisas todas viradas lá, contra quem entrasse. Aí os alemães foram lá, pegaram o negócio todo e viraram para dentro. O negócio foi o tiro pela Eculátria. Tudo mal feito. Isso é coisa da França. Mas o senhor... Agora tem cada coisa deles em matéria de estratégia, dessas coisas terríveis. Agora, o pior é o von Rommel. Que é o raposo, eu te disseram. Esse ficou na história. O homem era terrível. Só tanque alemães. Eles ganharam todo mundo. E o cabeça da Aeroespacial, que era o von Braun. Ele praticamente criou toda a NASA e os russos lá. Todos dependeram dos alemães. A tecnologia deles, da V1, V2... Ali era a bomba V2. V1, V2. As que julgavam em Londres. Toda a tecnologia espacial. Destruíram muita coisa em Londres. A bomba V2, a distância. Terrível. Elas não são fáceis. Agora, é uma pena, não é? Não foi bem acertado. Mas não é só isso, não. Por exemplo, na área da saúde. Eu vi isso em 1953. Que os alemães foram lá, os nazistas, foram para Buenos Aires. Então, eu vi o que é que eles faziam. Agora, esses alemães estavam lá. Uma coisa que chamava atenção. Mas chamava atenção neles, generalizada. Todos eles tinham a cabeça grande. Cada cabeção, tudo macrocérebro. É macroncéfalo. Aquilo lá, os caras eram inteligentes. Tinha mulher com aquela, de cabeça grande. Eu olhava assim, mas não. Eu só converso com o cabeção agora. Mais nada. Só com os macros. Então, eu fui ver o caso da mulher. Que eu sempre conto aquilo. Que ela me explicou. Que eles já estavam fazendo pesquisa. para ver a poluição dos alimentos. Na ocasião. Então, foi uma coisa de doido que eu vi. E eles tinham isso na... Colocar na praia de Mar del Plata. Fizeram mais de 100 barracas com material para ver. Estudaram pulmão. O problema, a opção de coisa. De alimento. Agora, vejam. Em 1953, eles já eram preocupados com o processo da poluição dos alimentos. O senhor lembra, no período da queda do muro, que muitos países tinham medo da união dos dois de novo? Que unia as duas alemães e ia tornar uma potência. Tanto que a Europa, praticamente, está sendo sustentada pelos alemães. Agora, o resto tudo está quebrando. E a Alemanha está firme com o banco dele lá. O Bundesbank lá. O problema todo, a gente vê que eles instruíram muita gente para fazer as coisas. Por exemplo, isso aqui é uma tesoura. Veja. Essa tesoura é perfeita. Eu estive examinando como é que é aqui. Isso tem alguma base alemã. Eu nem sei quem é que fez, como é que é. Mas ela é impressionante. Olha só. Fina. Não tem peso. Corta, que é uma loucura. Está entendendo? E tem um negócio por cima, que mostra a marca dela por cima. Agora, tudo indica que ela é. Pelo jeito aqui, mas eu não sei bem, não. Essa marca eu não sei. Mas isso tudo é coisa. Você vê logo que é alemão. A tecnologia deles. Agora, alemão é para o resto da vida. Por isso que é que eles não gostam. Americano quer que a coisa use só uma semana. Joga fora para comprar outra. Que é o processo capitalismo selvagem. Alemão não. Eles faziam material para durar para a eternidade. Isso é uma loucura. Por isso que tudo durava mais. Fusca, por exemplo, é uma loucura. Esse Fusca antigo, os meus. O povo ficava besta de ver. Por exemplo, esse Fusca. O que eles fizeram com ele? Porque ele já estava super maceteado. Três meses. Os caras depois foram estudar o negócio com os bandidos lá, os assaltantes. O carro era um tanque. Eles usaram o tanque. Descobriram que o negócio era bom. Foi em frente. Professor, os chakras podem ser programados para atuar de uma determinada maneira. Ou eles têm funcionamento autônomo? Não. O problema seu ideal é você pensar no chakra que você quer, naquela área do seu corpo e aquilo que você quer atingir com a energia. E fazer a interação disso. Só o processo de você considerar isso, mentalizar, ter a ideia, vamos dizer, focar o processo, já funciona por ali. Qual a melhor forma de gerenciar o equilíbrio ao chakral? É trabalhar com as energias, principalmente o EV. Todo dia. Com isso, você, em dois anos, você domina a energia totalmente. É possível programar os chakras para se expandir até determinada distância do corpo? Sim. Com o passar do tempo, a pessoa pode mexer no processo, por exemplo, o front chakra, que vira como se fosse uma tromba de elefante. E a pessoa vai longe com isso. Ocorre aí, às vezes, o fenômeno da elongação. Então, a pessoa vê e ela vai ver e tocar no assunto, numa pessoa, num objeto lá à distância. Isso tudo tem. A pessoa sente. Agora, até chegar nisso, a pessoa vai ver aquilo batendo na fonte. Tem uma série de coisas até desenvolver o processo do chakra frontal. Na crã evidência viajouro, o chakra e para-chakra frontal se desloca até o local alvo? Não. Às vezes, o corpo mental da pessoa vai por inteiro, vai e volta instantaneamente. Aí entra o processo da instantaneidade, que é o fenômeno também da autarquitimia. Como programar os chakras e para-chakras terem um funcionamento harmonioso? É trabalhando com as energias, assistindo os outros. Quanto mais você assistir os outros, melhor. Você desenvolve o processo energético e também dos paranel fenômenos de todo tipo.